Seguei, meu coração Abri com a tristeza de ver Tudo isto se perdeu E na soledão Procurou o caminho e seguiu Já despediu um dia feliz E eu, só não chorou E tanto que a sentença já secou Quem de paz matou Ao amor, o sorriso e a flor Então tudo encontrou Pois a própria dor Deveveu o caminho do amor E a tristeza acabou